Não vou esperar a vibe porque cê é otário Eu queria mudar, mudar de adversário Eu não aguento mais ver esse cara Mas mesmo assim se arrima a boa que cê quer Então se prepara, vem junto lá de Americana Mas você sabe, na rima você gama Na sua não é bacana, agora o mica te deita na porrada Como sempre acontece a batalha de improvisada Caldas, cê sabe mano que aqui a rima revigora É tipo batalha, amizade ficou lá fora Igual, cê sabe se não alcança a glória Amizade ficou lá fora com sua chance de vitória Geral levanta a mão aí pra ficar naquele pique rapaziada Geral, 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 geral Você falou de grama, falou de grama Eu vou bater no cara, você sabe não se ofende Deu vacilo, aqui cê vai morrer por pouca grama Para um cara que é muito pesado com muitos quilos Será que você entende? Acho que não, por isso eu aniquilo Você falou demais e agora acabou que apaga Você falou de gama? Na verdade eu sou Hulk Isso aqui é o Atlético e aqui Hulk te esmaga Já era, cê vai voltar pra casa Cê tá ligado, truta que calda sempre arrasa Falei de casa, mas aqui eu também crio o ase Falo pra tu, nem precisei tomar energético Red Bull E aí rapaziada, mesma vibe A gente precisa de vocês, pô, bora Querer mudar é preciso, cê tem que ter juízo Mas muda agora meu mano, cê sabe que eu te analiso Finalizo, porque cê sabe que eu sou preciso Na rima eu finalizo Artilheiro, não sou indeciso É tipo Caldas, cê não entendeu nada Eu tô na área E aqui agora você deu mancada A rima de artilheiro Rimando, sou verdadeiro Na verdade é R9 Caldas Finalizei os parceiros Será que cê entende? Acho que não, mas e meu trouxe fazendo Sempre um ponto de conclusão E aí mírca? Sabe qual é? Tá suado Arrê caraljo Vamos 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 Mais Toma Busquece Is Cê quis falar até de peso Aqui nessa parada Um MC de pouco quilo Com a rima de tonelada Cê entendeu? Tá na área Cê sabe derratar Derrubou na arepena, eu sou mesmo que vou cobrar Pera lá, cê sabe que é a rima que revigora Se você cobrar, certeza que é bola fora Então, cê sabe né mano, vou te lembrar Duma rima que no começo veio a mandar É bola fora, igual só chance de vitória Por isso que eu falei, você MC não vai ficar pra história Enquanto eu fico, vou deixar você vivo Cê pode pá, a minha história cê sobrevive pra contar Terceiro, terceiro, terceiro Esses bagulho aqui, sinceramente mano, eu não tolero Cê sabe, mesmo assim, de você espero Sabe por que eu não tolero? Terceiro aqui não deu Dá nada mano, te bato, é 3 a 0 É sem problema, cê perdeu em dois rounds Mas não dá nada, é tipo um nocaute Vai a lona, cê sabe né mano, é baba ovo Já que deu o terceiro, cê vai que cair de novo Não era você que ia cobrar o pelo Cê sabe, perdeu o juízo Você não artilheiro, se fosse artilheiro Na arte, você finalizo Se faltou decisão, te faltou um ponto Te faltou juízo Por isso na arte, cê sabe que aqui eu te bato Também aniquilo Você falou de tonelada, parceiro rimando Cê sabe que eu sou verdadeiro Cê acha que não deu terceiro? Cê realmente acha que não deu terceiro? Não, tenho certeza Enquanto isso, seu freestyle não ama a beleza Então, cê sabe que rimando aqui você tá grog Artilheiro ou artista, finaliza igual Van Gogh Ah, vai ficar Van Gogh Na rima cê cai Por isso que agora você tem que respeitar o pai Se deu terceiro, agora aqui você sai Na rima, cê sabe que eu sou vivo Na arte aqui eu finalizo Faltou uma rima Mas tudo bem, cê não manteve a disciplina Agora eu finalizo Então cê pode pá Todo mundo esperando você vir finalizar Ah, cê quer que eu finalizo Na rima cê é muito fraco Bati nesse cara cê tá rimando Parecendo um novato Ah, por isso na arte cê sabe que aqui meu mano Eu sou verdadeiro Não finalizei no segundo nem no primeiro Deixei pra finalizar no terceiro Barulho pra batalha Vamos lá Barulho pro Mica Barulho pro Caldas Mica, próxima fase Barulho pro Cachoe E Barulho pro CachoeI